Música Proletários de todos os países unidos Música Chegam a Tirana os delegados à conferência Entre eles o camarada João Amazonas Que foram calorosamente recebidos no aeroporto de Rinas Pelo camarada Ramiz Alia Membro do Biro Político do Comitê Central do Partido do Trabalho da Albânia Música Os primeiros contatos dos camaradas brasileiros Com a vida de um país dirigido pela classe operária Através de seu partido Música No povoado de Drachovitzes, em Flora Um grupo de pioneiros recebe os comunistas brasileiros Com lenços vermelhos Alusivos aos 35 anos de uma batalha No povoado contra os fascistas alemães Seus mártires são reverenciados Em nome do Partido Comunista do Brasil Com uma coroa de flores Os membros da delegação participam de um concorrido comício Onde acompanham atentamente diversas intervenções Sobretudo a do camarada Recurã Isai Membro do Biro Político do Comitê Central do Partido do Trabalho Entre outras coisas O orador homenageou os comunistas brasileiros Assassinados pelo banditismo da reação Salientou ainda A luta incansável do proletariado e dos povos Em diversos países Contra a exploração do capital No ambiente de entusiasmo e grande emoção Tem início no dia 12 de setembro de 1978 A sessão solene de abertura da 7ª Conferência Nacional Do Partido Comunista do Brasil Para as condições em que vive o Brasil Sob uma ditadura militar fascista Pode-se considerar esta representação Embora pouco numerosa Como expressiva Ela fala da vitalidade do nosso partido Sempre perseguido Nunca vencido Em seguida o camarada Amazonas Passou em revista os acontecimentos Verificados no país e internacionalmente Após a 6ª Conferência do Partido Salientando em especial As consequências da política antipopular E antinacional da ditadura militar Referiu-se ainda Ao brutal regime repressivo militar dos generais Destinado a aterrorizar o povo Mas que fracassou Dado a luta popular Enquanto o sistema Ingressou num processo de desintegração O camarada Amazonas Referiu-se às condições objetivas Favoráveis à revolução no Brasil Afirmando É necessário precisar Analisar Descobrir As vias específicas do desenvolvimento da revolução em nosso país É preciso aplicar À situação concreta Às vezes em rápidas mudanças Uma orientação tática adequada É preciso aproveitar Todas as brechas que se abrem no campo do inimigo Isto exige um Estado maior competente Esse Estado maior é o partido do proletariado Partido que Para cumprir bem sua missão Deve ser forte Estreitamente ligado às massas E guiado pela invencível teoria do marxismo-leninismo A sétima conferência nacional do partido Há de ser um marco histórico na luta do nosso povo E se é grande a nossa responsabilidade Maior ainda é o desejo de assumi-la plenamente Aos verdadeiros revolucionários Não há obstáculos insuperáveis Eles o vencerão Um a um Até alcançar os fumes luminosos do comunismo Depois, em nome da conferência O camarada Ruda Câmara Homenageou o conhecido dirigente do partido Maurício Grabois Destacando sua atividade abenegada De 46 anos de militância partidária Exaltou, por outro lado As qualidades do camarada Maurício Grabois Como um dos comandantes da resistência armada do Araguaia Onde deu o melhor de sua capacidade Lá tombou como um bravo Enfrentando as friosas investidas As forças armadas da reação O camarada Décio, por sua vez, reverenciou os militantes do partido Abatidos no Araguaia Dizendo que todos eles demonstraram a audácia revolucionária Coragem para enfrentar as tarefas e as difíceis condições de vida Que a guerrilha impunha Sua luta foi a luta de todo um povo Que nunca se deixou vencer pela ditadura militar terrorista Não se morre em vão Quando o objetivo de nossa vida É o mais nobre de todos os ideais A liberdade e o socialismo Os preparativos políticos Para o início dos trabalhos da conferência Entram na reta final O camarada Amazonas revê anotações E conclui a elaboração do informe político A ser apresentado no primeiro dia de atividade da conferência Outros delegados trocam ideias Falam de suas experiências e da realidade de sua região Recolhendo maiores subsídios Para suas intervenções nos debates Na manhã de 14 de setembro Iniciam-se os trabalhos da conferência Sua mesa diretiva propõe a ordem do dia Explicando cada um de seus pontos Submetido a votação A proposta foi aprovada por unanimidade O camarada João Amazonas Apresenta seu informe político Partido Comunista do Brasil Desde a sua reorganização Em 1962 Tem sido uma força de combate Uma organização revolucionária Que seguia pelo marxismo-leninismo Tem marcado Sua presença no cenário político De forma Cada vez mais ativa E procurando Orientar Corretamente As massas populares Ao final O camarada Amazonas Indicou as tarefas políticas do partido Concluindo Utilizar As mais variadas formas de luta Especialmente As que melhor correspondam Ao nível de compreensão das massas E facilitem A incorporação De amplos setores Nas ações combativas Valorizar As formas legais Ou abertas Sem desprezar Em certos casos As formas clandestinas E a preparação Da luta armada Em fim São essas As nossas tarefas Uma vez apresentado O informe Os delegados Concentraram-se No estudo De sua rica E multifacética análise E orientações Para posterior debate Em plenário As atividades da conferência São retomadas Prolongando-se Por diversos dias Com base Nas ideias Do informe político Os camaradas Opinam Sobre a realidade Econômico Social E o processo Revolucionário No Brasil Debateu-se também Sobre a luta Das massas Nos demais países Do continente E desmascarou-se A chamada Nova política De cárter Para a América Latina Após os debates O informe político Apresentado Pelo camarada Amazonas Foi posto Em votação E aprovado Por unanimidade Outras resoluções Da conferência Também foram Submitidas A votação E igualmente Aprovadas Por unanimidade Os comunistas Brasileiros Dirigiram-se A belas folinas De Tirana Onde foi construído O cemitério Dos mártires Da nação Lá Reverenciaram Com elevado Sentimento A memória Dos combatentes Albaneses Que tombaram Na luta Contra os ocupantes Nazistas E fascistas Pela libertação De sua pátria 28 mil vidas Preciosas Numa população De um milhão De habitantes Pereceram Pelo ideal Da liberdade Da independência E do progresso Social Com esse mesmo vigor O Partido Comunista Do Brasil Viria a concluir Na Albânia Socialista Sua sétima Conferência Nacional O camarada João Amazonas E outros delegados Da conferência Foram recebidos No aeroporto De Linas Pelo camarada Aramis Alia E por outros dirigentes Do Partido Do Trabalho Da Albânia Na presença De uma delegação Do Comitê Central Do Partido Do Trabalho Da Albânia E de representantes Do Comitê Central Do Partido Comunista Português Reconstruído Teve início A segunda parte Da sétima Conferência Nacional Do Partido Comunista Do Brasil Posteriormente Com seu informe Político O camarada João Amazonas Dava início Aos trabalhos Da segunda parte Da conferência Do partido Começou Por discorrer Sobre vários Aspectos Da conjuntura Internacional Passou em seguida A situação Nacional Em diversos planos Detendo-se Nas mudanças Ocorridas No Brasil Sobretudo Após 1964 E seus reflexos Na esfera social Na terceira parte De seu informe O camarada João Amazonas Falou da política Do partido Constatando A atualidade Dos fundamentos Básicos De sua estratégia E tática Revolucionária Diante dos Acontecimentos Em curso No país Por fim Declinou As tarefas Políticas Do partido Todos os delegados Da segunda parte Da conferência Intervieram Discutindo As ideias Centrais Do informe A luz Da prática Revolucionária Debateram Vivamente A atividade Partidária E o crescente Combate Popular Em diversos Estados Do Brasil Os delegados Opinaram Igualmente Sobre importantes Experiências Do partido Na luta De classe Como a heróica Resistência Armada Do Araguaia Submetido Submetido a votação O informe político Do camarada João Amazonas Foi aprovado Por unanimidade No intervalo Uma esticada Até o povoado Albanês De Vlux Em Scrapar Para os festejos Do 35º Aniversário Da 7ª Brigada De Choque Ex-guerrilheiros E populares Se aproximaram Para cumprimentar Os camaradas Brasileiros Sem que a diferença De línguas Tenha impedido A comunicação O camarada Décio Também Saudou No comício Os ex-guerros Da brigada E se referiu A luta Do povo Brasileiro No dia 26 De março De 1979 Instalava-se A sessão Solene De encerramento Da 7ª Conferência Nacional Do Partido Comunista Do Brasil Inicialmente A camarada Ana Falou em nome Dos delegados Vindos Do Brasil Sublinhando A certeza De que a conferência Representaria Um inegável Estímulo Para os destinos Da revolução No Brasil O camarada Ulisses Leu em seguida O texto Do Manifesto A Nação Dirigido pelo Comitê Central Do Partido Aos trabalhadores E a todo O povo Brasileiro Ao encerrar A sessão Solene O camarada João Amazonas Afirmou ser A conferência Um marco histórico Na vida Do partido As decisões Que aqui tomamos Disse ele Vão ter Sua repercussão Na vida E dar os frutos Que todos esperamos De nossas resoluções Chegamos A conclusão De que é preciso Dar ênfase A conquista Da liberdade Política Chegava ao fim A sétima Conferência Nacional Do Partido Comunista Do Brasil Suas decisões Serão armas De combate Nas mãos Da classe operária E do povo Para alcançar Vitórias Ainda maiores Um retorno Ao Brasil A ação revolucionária Com otimismo Renovado Novas perspectivas Foram descortinadas Para os lutadores De vanguarda Combatentes Pela revolução Que marcha Celere Em todo o mundo Rumo Ao fulgor Do socialismo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto